Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que estejam bem, graças a Deus. Pois bem, a aula de hoje é uma aula do componente curricular do... isso, do oitavo ano, oitavo ano. E esse componente curricular vai desrespeitar ainda sobre a nossa revolução francesa. Nós estamos ainda, estamos nos primeiros passos do conteúdo, nos primeiros fatos e para entender esses primeiros fatos é preciso que vocês prestem atenção, além de prestar atenção, percebam como estava a França antes do processo ser deflagrado, antes do início, propriamente dito, da revolução. Como vocês devem perceber como é que estava a França? A França estava economicamente muito agitada, estava ruim, a população que era de 25 milhões, não é? Nós tínhamos ali cerca de 20 milhões de pessoas passando sérias necessidades, de uma forma que comia-se hoje, não saberia se teria condições de comer amanhã. E o desgaste do rei, porque ele estava desgastado, ele estava sendo visto de uma forma ruim, por culpa dele mesmo, pelas ações que ele havia tomado, pelas atitudes que ele havia tomado. Atitudes como financiar, ajudar, colaborar financeiramente para a independência dos Estados Unidos, se meter em guerras com outros países na Europa, construir um castelo gigantesco, o Castelo de Versailles, em uma situação econômica cada vez pior. Além disso, fatores climáticos vão destruir, vão prejudicar as plantações. Então, o cenário era bastante dificultoso, bem ruim, bem difícil para a França e para a sua população. Quando a situação está dessa forma, quando a situação está dessa maneira, encontra-se uma possibilidade de um pensamento crítico, revoltoso surgir e crescer. Só que esse pensamento crítico, revoltoso, não vai ser à toa, não vai ser do nada. Vai ser baseado naquele conteúdo dito por este que vos fala, que mencionava sobre a importância do iluminismo. Como essa corrente política de contestação ao poder do rei, ao poder do antigo regime, que é o poder do rei, ao poder monárquico e crítico também, além do poder monárquico, criticava também a igreja católica. Eles, esses iluministas, vão começar a escrever, defender teses de criticar o absolutismo, o poder do rei. Lembrando que esse senso crítico, esse poder crítico, essa defesa crítica contra o rei e a igreja, já teve campo fértil, já teve êxito.